É com a Joajé, Bobô. Boa segunda-feira a todos. Difícil de falar dessa maneira, porque o nosso estado, o Rio Grande do Sul e arredores, agora indo para Santa Catarina, as tempestades, está passando por um caos gigantesco. E, obviamente, vamos nos deparar com muitas colocações fora e dentro dessa realidade de pânico. Exemplo, vi muita gente querendo aproveitar desse momento onde as pessoas estão vulneráveis, debilitadas, emocional, espiritual e em muitos outros aspectos para fazer um lobby político, um lobby religioso. Qual é o melhor ebó para tempo de crise? Caridade, humanidade, indistinto de quem seja. Preto, branco, azul, colorido, cor de rosa, do jeito que você achar que deveria antes nomear. Porque agora a dor nos irmana, a situação, a crise nos irmana. Então somos todos parte do mesmo gênero. E não existe religião que sobreponha-se à humanidade que indistintamente reconheça o outro como o teu igual. Esse é o momento de não buscarmos política ou colocar conceitos espirituais ou filosóficos. A fome não tem filosofia, a fome tem ânsia. O desabrigo necessita de teto. Não importa a qual facção espiritual, religiosa, política, que você faça parte. Você faz parte, primeiro de tudo, ao gênero humano. Ser religioso é, neste momento, sim, ter esta capacidade de compartilhar, de enfrentar, de apoiar. Agora, houve a primeira leva. Essa leva foi a de impacto grande, destruidor. Agora vem a segunda leva. A manutenção das necessidades humanas, dos desabrigados, dos famintos, dos que perderam sua história e sua conexão com a história. Então, assim, tem muitos grupos religiosos que estão dando apoio concreto às pessoas, sem tentar influenciá-los com as suas opiniões ou crenças. Isso é humanidade. E estamos aí. O maior ebó que pode ser feito, neste momento, é alimentar os que precisam de comida. O maior ebó, a fonte de maior axé, é sua humanidade, sua coragem, sua crença. Porque, se você não foi afligido por tudo isso que aconteceu, você tem o direito, a responsabilidade e o dever de ajudar os que estão necessitando. Então, vamos levantar nossa cabeça, enfrentar nossos medos. Todos tivemos medo e enfrentar a realidade e apoiar aquele irmão independente, de cor, gênero, evento político, é nada. E apoiar essas pessoas sem tirar partido. Não cair nos golpes dos piques que estão acontecendo por aí, golpe de jet ski, vamos buscar vocês. procurar grupos sérios, grupos que já atuam na área de auxílio das pessoas e fazer com que chegue realmente até os que necessitam, o apoio que necessitam e precisam. Então, gente, vamos lá. Rio Grande deu uma trégua à chuva. O sol está aí. Vamos aproveitar esse momento e reorganizar, porque vem vindo outra tormenta. Em breve, temos de estar preparados para isso, porque virá. E é breve. Talvez seja menos nocivo, talvez seja mais nocivo. Então, assim, aqueles que ligam para os léssio e orixás, perguntam que ebó fazer neste momento. Faça o ebó da sua dedicação, o ebó de onde sua fé supera o obstáculo e reconhece o outro como seu irmão, independente, como eu disse, de cor, definição religiosa, política, social ou gênero. E ir em frente, porque vem mais luta pela frente e temos de estar preparados. Vamos recontar agora, não estatisticamente. Não é viver a estatística, o número, se apregoar a isso. E sim, encontrar na estatística as fontes reais de necessidade e ali entrar em contato e executar suas tarefas. Doação de roupa, doação de comida, doação de colchão. Aqueles que não têm como preparar suas comidas, preparem nos seus léssio. Prepare, façam marmitas, levem para as pessoas. Os lugares que estão organizados, com cozinhas, com tudo, leve alimentos não perecíveis, material de limpeza. Parte de saúde deve ser observada neste momento, onde pessoas com já comorbidades necessitarão de apoio e auxílio. Gente que tenha capacidade psicológica de ajudar o outro. Vá lá e se proponha, faça um apoio de crise. A crise é como um luto. Aqueles que estão preparados dentro de tanatologia, que vão lá e coloquem-se à disposição, escutem. Porque muitas vezes é só o ouvir que é o necessário e não a palavra do que você acha. Ajude esse momento. Como disse, é como um luto. Muitos estão vivendo luto, muitos perderam tudo. E isso também é um luto. Então, aqueles da área da psicologia que estejam disponíveis, feçam seus préstimos. Porque o caos está instaurado. E nós, pessoas que temos algumas poucas capacidades, devemos nos propor e estar lá para auxiliar aqueles que necessitam. Por telefone, pessoalmente. Procurar saber do vizinho, do amigo, do conhecido, fazer um pequeno círculo, um grande círculo, um círculo maior e abranger tudo aquilo que esteja dentro da sua capacidade e sua coragem. Que a coragem que o Erixá lhe deu e a possibilidade de não ter passado pelas agruras do clima neste momento, faz com que você seja uma pessoa abençoada. Derrame essa bênção para os outros que estão necessitados. Vai encontrar dificuldade? Vai. Muitas pessoas serão duras e rígidas com relação ao seu ponto de vista, independente de posição religiosa. Porque a dor, como disse-nos, irmã, e esse momento, usemos de todas as coisas que nós aprendemos durante toda essa vida para apoiar o outro. Sabe? Viemos sempre nos preparando para algo grande. E se algo grande chegou, isso não é história que nós nos baseamos no passado para aprender. Este é um momento histórico. Estamos vivendo essa história. Então, esse momento histórico, doloroso, vai servir para que a gente bote em ordem, em prática, tudo aquilo que nós aprendemos. E esse aprender, agora, tem um uso. Faça uso de sua força. Faça uso dos seus conhecimentos. Faça uso de sua bondade. Faça uso das suas capacidades intelectuais. Se você é médico, se você é enfermeiro, técnico, auxiliar, caridoso, que pelo menos tenha caridade no seu coração, vá e dê o seu apoio às suas pessoas. Ah, esse é o que o nosso Rio Grande precisa. Entre em contato, descubra as sociedades e entidades que estão pedindo auxílio para a manutenção das pessoas. Não vai ser uma, são centenas e milhares de lugares que você pode ajudar. Por quê? São centenas e milhares de pessoas afetadas. Então, bora lá, gente. Vamos lidar. Axéu! 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 Axéu!